E a polícia investiga se o anestesista colombiano preso por estuprar duas pacientes em sala de cirurgia também cometeu abusos contra uma criança, com pouco mais de um ano. Vamos fazer o seguinte? A repórter Liane Borges tem as informações agora. Nesta terça-feira, a chefe do Hospital de Saquarema, na região dos Lagos, onde o médico atuava, prestou depoimento na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima. Ela disse à polícia que nunca suspeitou da conduta do profissional. A justiça definiu que Andrés Eduardo Enate Carilho, de 32 anos, vai permanecer em prisão preventiva por 30 dias pela acusação de estupro de vulnerável e de armazenar 20 mil vídeos de pedofilia. O presídio não foi divulgado por medida de segurança. Segundo as investigações, ele mesmo gravou os abusos sexuais de duas mulheres sedadas durante procedimentos médicos. Uma delas, idosa. A polícia investiga se o médico fez uma terceira vítima, um menino de um ano de idade, que passou por uma cirurgia este ano. Os investigadores afirmam ter provas de que Andrés produziu 13 vídeos pornográficos com 10 menores de idade. Um pai procurou a delegacia, suspeitando da forma como o filho foi atendido em um hospital, que o investigado teria exigido que a criança ficasse sozinha com ele há um bom tempo, quase 20 a 30 minutos, o que despertou a suspeita desse pai. Ele criou um perfil falso na internet em que se passava por criança para convencer as vítimas a enviar imagens íntimas. Já no perfil oficial, o anestesista não despertava suspeitas. Mostrava ser apaixonado pela mulher. Um romântico que fez o pedido de casamento em Paris. A esposa será chamada para prestar depoimento. Liane Borges, para o SBT Rio, segunda edição.